Ainda nada está decidido sobre as alterações nos suplementos remuneratórios na função pública e que poderão afetar, sobretudo, PSP, GNR e Forças Armadas. Quem o disse foi Miguel Macedo, quando confrontado com uma notícia do jornal Correio da Manhã que dá conta de que os suplementos remuneratórios na função pública vão deixar de ser atualizados com a progressão na carreira. Segundo o jornal, uma nova tabela deverá ser aprovada quinta-feira e aplica-se a todos os trabalhadores do Estado, sendo os mais afetados os agentes da PSP, os militares das Forças Armadas e da GNR. Segundo a notícia, os suplementos remuneratórios vão passar a ter um valor mensal fixo, diferente do que acontece atualmente, em que a porcentagem é calculada a partir do salário base. Não desminto nada, não desminto. De resto, ainda não tive oportunidade de ler com cuidado a notícia. Sei que saiu a notícia, mas não via ainda em pormenor, mas não vou fazer nenhuma consideração antes. Essa matéria está decidida e, como sabem, não está decidida. Não percebo os termos em que algumas dessas notícias têm saído, porque os suplementos e os subsídios não são todos determinados neste momento em porcentagem. portanto, não percebo qual é o problema, devo dizer. Na inauguração da 50ª Esquadra e Esquadra de Turismo da PSP de Cascais, o Ministro falou ainda do encerramento de três instalações em Carnit. Eu tenho bem presente as dificuldades que são suscitadas, mas salientando que no âmbito dessa freguesia nós temos três instalações policiais. E, portanto, estamos muito disponíveis para fazer uma relocalização de instalações policiais. Não se trata ali de sair da freguesia, não é disso que se trata. E creio que com um diálogo que seja construtivo vamos encontrar uma boa solução. Miguel Macedo adiantou que a reorganização de esquadras prevista para a cidade de Lisboa está a correr conforme planeado. Foram fechadas quatro, como foi proposto e foi acertado com os órgãos autárquicos e desigradamente com o Conselho Municipal de Segurança de Lisboa, as três próximas serão fechadas quando estiver em funcionamento a primeira divisão de Lisboa, o Palácio da Folgosa, conhecido pelo Palácio da Folgosa, que está a terminar as suas obras. E, portanto, como eu sempre disse, essa reorganização traduz-se em encerramento de instalações e abertura de instalações. A reorganização policial de Lisboa prevê o encerramento de 14 esquadras e abertura de novas seis.